The Matrix de 99 é um dos filmes mais cool de todos os tempos. Qual é uma boa palavra pra cool? Descolado? Um dos filmes mais descolados? Um dos filmes mais maneiros? Isso dava um bom top 10. Top 10 filmes mais cool ou descolados ou maneiros de todos os tempos. Sei lá, tem aquele filme alemão, Lola Rente, corra Lola, corra, isso é descolado, é cool. Matrix 2 é legal, mas a história começou a ficar destrambelhada. Matrix 3 é chato e não fecha de maneira satisfatória, por isso eu fiquei sendo empolgado quando eu soube da parte 4. Talvez a Lana Wachowski tinha mais alguma coisa guardada, que ela esperou esse tempo todo pra finalmente poder fazer. Chegou a hora certa e o mundo tá no momento certo e... não, é só nostalgia barata mesmo. The Matrix Resurrections The Matrix Resurrections se passa 20 anos após o último filme e segue um senhor Anderson vivendo uma vida cíclica e regrada, meio sem propósito, achando que talvez exista algo mais, até que um dia ele recebe um telefonema, depois uma visita, eis que o Matrix está aí de novo, temos o nosso filme e se parece derivado, é porque é igual, o primeiro terço segue todas as batidas do primeiro, é igualzinho. E o filme usa a metalinguagem como justificativa, ele pega a trilogia que a gente conhece e transforma numa trilogia de jogos, que foi programada, foi criada pelo Neo, enquanto ele é o senhor Anderson, enquanto ele mora na Matrix, sem saber, e é divertido durante 10, 15 minutos, depois vira uma encheção de linguiça pleonástica, e você começa a perceber que não há história, que há no sentido mais raso e óbvio clichê possível, que é o mocinho precisa salvar a mocinha, e não vai muito além disso. E eles tentam disfarçar recheando com um monte de Ah, lembra disso? Aham, vocês gostavam disso no primeiro filme? A gente lembra, então toma mais um pouquinho. A própria luta, a luta do... Isso está no trailer, não é spoiler. A luta do Neo contra o Morpheus, não há nada aqui. Primeiro, a tensão, zero da tensão em relação à luta de 99, e ela claramente só está no filme porque a gente viu os dois lutando da primeira vez, foi um momento icônico, e aí ela falou, tem que fazer de novo. Ela acha uma justificativa narrativa, há uns problemas sérios de roteiro em geral, mas aqui é muito acentuado quando lidam com tecnologia em ficção científica, ou até magia, porque meio que vale tudo. Então você pode dizer, ah não, porque é um bug no sistema, e eu fiz um upgrade, e aí eu fiz o download, e aí um paradoxo do déjà vu, e pronto, vale tudo, e dá pra escrever os roteiros mais preguiçosos possíveis. A direção é da Lana Wachowski, uma das diretoras da trilogia original, e ela parece prisioneira da própria criação. Muito do que ela faz em relação às sequências de ação é repetição. Quando ela tenta fazer algo um pouco diferente, como por exemplo, numa sequência num trem, que é mais fechadona e claustrofóbica, fica incômodo de ver, a edição é muito pesada, muitos cortes, não há nada pensado aqui, nada estiloso. Os efeitos visuais funcionam, mas é um filme sem inspiração, não há uma sequência marcante aqui, como por exemplo aquela do caminhão. O Matrix 2, mesmo sendo bem inferior, ainda tem, ele ainda é memorável, e não há nada aqui que se falar, no 1 tinha aquilo, no 2 tinha aquilo, no 3 tinha ruim, mas tinha aquilo no 4. E as coisas que o filme repete funcionam durante muito pouco tempo, porque elas não vêm com as mesmas circunstâncias que as originais. Então, por exemplo, quando o Neo estava fugindo dos agentes, era novidade, você não sabia o que podia acontecer, e aqueles agentes são super poderosos, eles podem aparecer em qualquer lugar. Você realmente fala, oh, oh, será que... E dessa vez você não teme por ninguém, porque o filme é tão auto-celebratório, que vira tudo uma grande bobagem, e não precisava ter sido assim, dava pra ter feito algo com o roteiro em relação ao sistema operacional da Matrix, pros dias de hoje, pra 2021, como ela funcionaria, de repente, uma atualização onde as mídias sociais são usadas pra sugar a energia vital das pessoas, de uma maneira mais eficiente que o modelo antigo. Tem até documentários sobre isso, sobre como os algoritmos exploram e sabem tudo a nosso respeito. Pô, dava pra fazer tanta coisa. O primeiro é sensacional, mas é de 99, é outra realidade. Há uma cena aqui que tava até no trailer, com todo mundo no elevador, olhando assim pro celular, mas é... Sabe, né? Traz Matrix pra 2021, o filme não faz nada. Tem aquele velho papo de, ah, no fundo, as pessoas querem ser controladas, mas a gente já ouviu isso antes. É distopia for dummies, não há frescor aqui. Há um diálogo muito bom sobre livre-arbítrio. Dá pra fazer paralelos com a maneira como o Matrix funciona e quem... O Matrix seria até uma alegoria pras convenções sociais. Então, há um pequeno momento aí que eu falei, uhul, isso aí foi escrito com um pouquinho de... E depois, mais nada. No mais, a diretora aposta toda hora nas autorreferências ao ponto de inserir imagens dos outros filmes na narrativa. É até bem montado e, em alguns momentos, faz parte do que um dos personagens está vendo. E pra tudo, ela usa aquela lógica da tecnologia mágica. Então, ah, você está vendo isso pra facilitar a sua transição? Porque o upload do update do software... E pronto, tá tudo justificado. Em outros momentos é mais um flashback, em outros é pra fazer paralelos óbvios entre os filmes mesmo. Mas nota-se muito cedo a falta de novas ideias aqui. A trama é rasa e se desenvolve com todas as facilitações imagináveis. Há um momento onde uma personagem fala... É até bem montado, mas elas estão lá planejando o que eles vão fazer. E ela, agora tudo que nós precisamos é de um milagre. E eu, hum, hum, não parece. E o pouco conflito que o grupo principal tem meio que desaparece. Tem muito daquela coisa... Ah, problema. Uh, galera, personagens, lembram dessa personagem? Ah, você gosta de nostalgia. Problema resolvido. O Keanu Reeves faz o Neo com o mínimo de esforço necessário. Então é muito a base de... E eu não vou reclamar, eu adoro o Keanu Reeves, quanto mais Keanu Reeves, melhor. Mas a diretora não estava muito preocupada em... Keanu, vamos lá, o que a gente vai fazer com esse personagem? Isso se aplica a todos. Por exemplo, o Yaha Abdul-Mateen II faz um Morpheus que lembra o Laurence Fishburne, mas não chega a ser uma imitação. E você fica... Qual é desse personagem? Não sei se o Laurence Fishburne não quis voltar. Parece que sim, e parece que as soluções não foram muito criativas, não. Então ele é o Morpheus que a gente tem e fica meio sem identidade. O Jonathan Groff tem um problema parecido. Ele já faz um agente Smith bem diferente do Hugo Weaving, principalmente na voz. E o Hugo Weaving tinha aquela coisa do Mr. Anderson. Aí a gente fica evocando o outro toda hora, mas a abordagem dele... Aí você fica pensando... Qual foi a orientação da direção nessa hora? É muito satisfatório ver a Carrie Ann Moss de volta. Ela tem o melhor diálogo do filme e há um momento onde é pra ser... Pra todo mundo levantar e aplaudir. Que quase pega. Num filme melhor funcionaria. E aí num outro momento eles tentam fazer outra coisa com ela. E aí meu olho já tinha virado tanto que... Eu tava só... Não, não. O Neil Patrick Harris faz uma máquina de exposição. Eu gostei dele no primeiro ato. Ele dá umas contextualizações. Falei... Ah, isso aí foi bem escrito. Mas aí depois ele serve pra... Ah, agora dá pra fazer isso. A Jessica Henwick é a única do grupo novo que deixa alguma impressão. O resto tá lá pra nave não ficar vazia. Há um novo conceito aqui. Que tem alguma força por causa da química entre dois personagens. Mas ele é trabalhado durante sete minutos. À base de dois diálogos, assim, expositivos. Então não tem força pra nada além de uma conclusão cafona. E The Matrix Resurrections é isso. É uma jornada divertidinha até deixar de ser de melhores momentos de um filme que não sabe o que fazer consigo mesmo. Nota 5.2 É isso, pessoal. Um abraço. E até a próxima.